Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu fazer meu convidado aqui. Boa noite a todos. Tudo bom, Humberto? Tudo bem? Tudo bem. Será que eu entrei certinho? Eu acho que sim, estão todos pelo perfil do Via Parque, porque eu estava no meu antes. Mas eu acho que eu estou certinha, né? Ótimo, perfeito. Que prazer estar com você aqui. Queria te dizer que você foi responsável de eu aprender a maratonar lives. Eu não tinha esse hábito ainda. Muito obrigada pela sua presença. Em nome do Via Parque, eu agradeço muito. E meu nome também, porque eu penso que é extremamente importante essa nossa conversa. Eu gostaria muito de pedir que você se apresentasse para quem ainda não teve a oportunidade de te conhecer. E é uma honra estar aqui, de verdade. Eu agradeço imensamente, Rose. Obrigado de verdade. A você, ao Via Parque, a todo mundo envolvido nessa iniciativa incrível, que é dar visibilidade à paternidade ativa, efetiva e afetiva. Eu acho muito importante, especialmente a paternidade preta, que é tão marginalizada nos meios de comunicação, TVs, filmes, enfim. Então, é uma honra muito grande poder estar aqui nesse espaço. Eu agradeço em nome de todo o coletivo Pais Pretos Presentes. Bom, meu nome é Humberto Baltar, eu sou educador infantil há 20 anos, na rede pública especialmente, mas também muitos cursos de inglês que a gente conhece aqui no mercado. E, em 2018, eu recebi notícias de que seria pai e, sabendo que esse país é tão racista, tão complicado, a situação racial, eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar, para trocar ideias, enfim. E vários pais foram marcados nesse post que viralizou e eles deram a ideia de a gente construir um grupo de WhatsApp para trocar ideia e, em pouquíssimo tempo, se transformou numa rede de apoio, que é o Pais Pretos Presentes. Então, eu fico imensamente grato em poder dar visibilidade a essa iniciativa. Nossa, que bacana. E é importante mesmo essa rede, muito importante. Eu acho que, no decorrer da nossa conversa, que eu sei que você está super comprometido em várias lives aí marcadas, inclusive hoje, daqui a pouco você está em outra. Então, assim, é de suma importância porque eu trabalho há 29 anos, eu sou enfermeira e trabalho há 29 anos com famílias grávidas. E, cada vez mais, eu vejo importância. Eu acho que se tem uma coisa boa dessa pandemia foi eu conhecer outras redes em que a gente possa se apoiar, né? E eu acho que a gente precisa muito disso, se apoiar para a gente ter maior possibilidade de ter um melhor futuro, né, gente? A gente está precisando disso, não é isso? É verdade. A gente tem uma necessidade incrível de escuta ativa. Eu não sabia, de verdade, quando eu comecei o grupo, que homens também precisavam de uma rede de apoio. Eu não tinha esse conhecimento porque, lá atrás, em 2018, só se falava em redes de apoio para mães, para mulheres, redes de apoio feministas, mas você não ouvia falar em redes de apoio para homens. E, quando eu recebi relatos de homens chorando porque não viam na sociedade um reconhecimento da sua humanidade, da sua fragilidade, da sua sensibilidade, eu vi que, de fato, nós, homens, precisamos também de uma escuta, de um acolhimento, acima de tudo, de um espaço seguro para botar para fora as nossas incertezas, as nossas dúvidas, até de coisas práticas, como como lidar com um bebê, por exemplo. Muitos pais no coletivo chegam naquela licença paternidade, não sabem como dar aquele banho, porque o umbigo é tão frágil, com aquele esparadrapo, você não sabe ali se pode criar alguma ferida, alguma coisa, como segurar esse peto, como botar ele para dormir, o papel do pai no aleitamento. O aleitamento é só problema da mãe, o homem não tem nada a ver com isso. Claro que não, a gente aprende, em conjunto, no coletivo, que o nosso papel é importantíssimo. E é muito importante também o papel que a ancestralidade africana tem nisso, que é uma outra perspectiva que é oferecida. Que, infelizmente, na nossa cultura machista patriarcal, a ideia que é passada para a gente é que a sensibilidade, o carinho e o cuidado são do universo feminino, que o homem não deve entrar nessa área. E muitas mulheres, sem perceber, reproduzem esse machismo, dizendo que não, não vem não, que você não vai saber cuidar, você não vai saber trocar fralda, deixa comigo, deixa com a vovó, deixa com a sogra, que a gente resolve. E aí, o homem fica naquela zona de conforto, não se mexe, não se envolve e o problema só aumenta. Então, é muito importante estar em contato com pais presentes, que curtem ser pai, que curtam essa coisa da gestação, que se descubram pai no momento da concepção. Ao contrário dessa narrativa que a gente vê muito, o homem falar, só me descobri pai quando eu vi a carinha do bebê. Nossa, imagina, você levar nove meses para descobrir que é pai. É uma loucura isso. Então, a gente tem uma outra perspectiva, um outro olhar, a cultura ancestral africana ensina que a gente deve viver em rede, ou seja, nós somos um nessa relação. Existe uma equidade, não só a equidade de gênero, mas uma equidade em todos os aspectos pela cultura ancestral africana. Então, essa ideia que é passada de que o homem está acima da mulher, isso não condiz com nenhum valor, nenhum princípio africano. E quando a gente volta ao olhar para essa ancestralidade, eu acho que a gente acaba também desenvolvendo uma saúde mental totalmente renovada. Um outro olhar sobre a existência, um outro olhar sobre masculinidade e paternidade. E paternidade pelo olhar africano não é uma questão biológica apenas. Você não é pai apenas dos filhos que você gerou. O paternar é inerente ao ser humano, na verdade. Inclusive, muitas vezes, nós é que vamos paternar os nossos pais. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa a fazer uma carícia afetuosa na minha mãe, por exemplo. Nem o meu pai, que viveu com ela, que me gerou, fez uma carícia no rosto. Uma coisa super simples, singela. Porque, especialmente na comunidade preta, o afeto não está presente. A pessoa preta não tem essa vivência com afeto. Então, estar num coletivo onde pessoas compartilham essa vivência é importantíssimo para que a gente veja na prática homens que curtam essa paternidade, que se descubram como membros fundamentais dessa família. Que essa ideia do pai que ajuda, eu vejo muito esse verbo aqui no Brasil, eu ajudo em casa, eu ajudo a mãe, eu ajudo com o bebê. Isso é um absurdo, né? Nós somos inteiramente partes integrais dessa família que nasceu. Inclusive, tem uma escritura, um livro chamado Espírito da Intimidade, que ele fala justamente isso, que a família gera um novo espírito, uma nova unidade ali. Então, é muito importante a gente se ver como outro e se ver também no outro. Não é apenas a esposa, né? Que está grávida. E tudo isso a gente compartilha com outros homens. E o impacto foi tão importante que as mães fizeram parte também do coletivo. Nasceu um outro grupo, o Pais e Mães Pretas Presentes, onde nós trocamos uns com os outros. E que gerou um terceiro grupo, Mães Pretas Presentes, onde as mães falam também sobre o puerpério, a violência obstétrica que é tão grande entre a comunidade preta. A minha esposa teve filho num... O Apolo nasceu num lugar considerado de ponta aqui no Rio de Janeiro, que é a... como é o nome, amor? A Perinatal. A Perinatal é considerada, assim, top. Várias celebridades dão à luz lá. E nem lá a gente ficou livre da violência obstétrica, né? Eu lembro que o médico perguntava pra ela, tá doendo tanto assim? Ah, não é possível. Agora não. Aquela gemendo de dor, ele dizendo que agora não era hora disso, num tom violento, grosseiro. E eu, naquele momento de fragilidade, eu só podia ficar ali totalmente imobilizado, né? Que meu filho ia nascer. Era um momento super frágil. Ou seja, nem a figura do homem, né? Nem o machismo, que é um outro atravessamento, conta nesse momento de tão estigmatizada, de tão estratificada que tá essa violência. A minha presença ali não serviu de nada. A minha esposa, ainda assim, sofreu a violência obstétrica. Então, são realidades que pedem que a gente esteja em coletivo, que nós estejamos em grupo falando sobre essas vivências. E isso acabou gerando até um quarto grupo, que é de pessoas brancas que têm filhos adotivos ou enfiados pretos e querem também contribuir com o empoderamento racial dessas crianças. Bacana. Então, educadores se aproximaram também, porque, infelizmente, as nossas escolas também não são capazes de acolher a comunidade preta. O aluno preto, ele se sente humilhado em grande parte da vivência escolar por um despreparo dos educadores. Você vê, a gente tá em 2020, e ainda tem educadores que ensinam que os alunos pretos são descendentes de escravo. Não existe nada mais humilhante do que isso pra uma criança. Você ouvir que você veio de escravo. Isso é uma loucura. Ou seja, a gente tem diversos personagens pretos importantíssimos na composição da sociedade brasileira que não são sequer citados na escola. Eu posso citar a Luiz Gama, que foi um advogado abolicionista importantíssimo, que eu não ouvi falar em 12 anos de vida escolar. Eu posso falar de Carolina de Jesus, uma poetisa... Poetisa maravilhosa. 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 12 anos na escola, ninguém me falou nela. Eu posso falar... A gente tem um túnel importantíssimo aqui, ligando a zona norte, a zona sul, o túnel Rebouças. Mas ninguém fala que foi um engenheiro preto que planejou, que estava por trás dessa obra incrível. Imagina, isso sendo citado em sala, seria maravilhoso para a autoestima dessas crianças pretas. Mas não se fala nisso. Existe uma invisibilidade dessa pauta racial. E é muito triste. Então, isso faz com que seja necessário iniciativas como as nossas, trazendo à tona quem são importantes, que são importantes também essas vivências pretas. Mas, infelizmente, é passado para a sociedade, que não existe isso. Somos todos iguais. Eu queria que fosse assim. Mas, infelizmente, não é essa leitura passada para a gente. Então, a escola acaba sendo um braço desse racismo estrutural. A gente precisa falar mais sobre isso, abordar esses temas, trazer histórias infantis, também com protagonismo preto. Você sabe, Humberto, eu sou uma pessoa extremamente festeira. e, por muitos anos, eu fiz festas temáticas. Eu brigava quando falavam para mim assim, é festa fantasia? Eu falava assim, não, é festa temática. Então, sempre teve um tema. E eu fiz uma vez uma festa que era temas infantis. Isso tem, acredito que 18 anos, 18, 20 anos. Temas infantis. Então, as pessoas tinham que ir de personagens infantis. E eu fui procurar um personagem negro infantil. Falei, peraí, eu vou como? E eu procurei, procurei, procurei. E o mais próximo que eu encontrei era a Tiana Stácia, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Incrível, incrível. Não tinha Tiana, que agora tem na Disney, que é uma versão próxima, e não tinha. E eu falava assim, gente, como assim? E o quanto é difícil você encontrar essas referências. Depois eu fiz uma outra festa, que foi Personalidades Históricas. Eu fiz Chica da Silva. E eu fiquei muito feliz da minha sobrinha. Tinha nove anos, oito, nove anos. E ela falou assim, eu quero ir de Dayana, ginástica. E eu fiquei feliz disso, né? Porque assim, olha que bacana. A gente se vendo, né? Como que é importante isso. E como que as escolas estão indo na lateral e não alcançam isso, não percebem isso, né? Com certeza. E você vê, até os personagens pretos que entram na escola são pintados de branco, como Machado de Assis, por exemplo. Eu sempre achei que ele era branco, porque eu só via branco nos livros. E aí eu percebi depois que ele era preto. Então, isso é levado a sério pelo racismo estrutural. As pessoas, de fato, dão importância à cor, sim. Dizem que não é importante, mas na escola é dada uma importância. Tanto é que existe esse... Em inglês se fala whitewashing. Eu não sei se no Brasil tem o nome para esse movimento de pintar de branco personagens que são pretos, né? Mas isso acontece demais. Então, eu percebi em pouquíssimo tempo que, na verdade, não ia dar, não ia ser possível ser apenas um grupo de troca entre pais pretos. Eu achei que seria. Para mim, no início, no início, ia ser um bate-papo de pais pretos. Mas hoje, nós somos uma rede de apoio para pais e mães pretos, para pessoas que têm filhos adotivos e enteados pretos, para pessoas também que são educadores e querem saber como fazer um fazer pedagógico, uma atuação pedagógica mais inclusiva racialmente. E isso se manifestou de uma forma que me surpreendeu, que foi uma nova frente de trabalho do nosso coletivo, que é a educação antirracista, em que a gente fala para empresas, escolas, organizações públicas e privadas sobre como abordar a pauta racial. Hoje mesmo, eu estava falando com funcionários da Vivo sobre a paternidade preta, porque as pessoas simplesmente não entendem que o que não é falado não deixa de existir porque você não está falando. Você precisa, pelo contrário, falar para entender o que está se passando. Tem um vídeo que viralizou há pouquíssimo tempo que era um pai no carro chorando, um pai preto, porque não conseguia dizer eu te amo para filha. E aquilo ali é tão complexo, porque se você for aprofundar o porquê de ele não conseguir dizer esse eu te amo, você chega até na escravização do povo preto, porque a gente foi arrancado dessa vivência do afeto. A gente não tem esse contato com o afeto. Muitos homens não conseguem sequer esboçar um carinho pelo filho porque não tiveram isso em sua vivência. Isso homens brancos. Imagina os pretos que com 12, 13 anos são obrigados a sair da escola para ir vender limão na feira para ajudar em casa com alguma renda. Muito menos, porque eles não têm essa vivência. Então, a ideia do ser provedor não cabe para o homem preto. A ideia de ser carinhoso não faz parte da vivência. Então, a gente tem que se reconstruir coletivamente. Por isso, se é que lombamento, como a gente fala, a gente gosta de falar, é tão importante. Essa troca entre pessoas pretas e pessoas brancas também, porque o machismo vem sobre todos nós. Não tem jeito. Ninguém está imune. Nem mesmo as mulheres que acabam reproduzindo sem perceber falas machistas, comportamentos machistas. Então, a gente também precisamos trazer essas pautas. Então, a gente tem agora cinco frentes principais. A primeira é a representatividade. Nós recebemos inúmeros agradecimentos pelas fotos de famílias pretas, das crianças no nosso Instagram. Uma segunda frente é essa educação parental, afro-perspectivada e afro-referenciada, que ela olha para a África, para valores ancestrais de como criar e educar nossos filhos. Uma terceira frente que nós temos no nosso coletivo hoje é esse trabalho junto a grupos de afinidade das empresas, grupos de inclusão, para falar também da pauta antirracista e também de paternidade, porque, infelizmente, o machismo fez com que parecesse que a gente já nasce pronto enquanto pais. Nasceu o filho, nasceu o pai. Está pronto. Mas não. Não existe um curso formal, mas existem diversos grupos, rodas de apoio, para esses homens falarem com outros sobre como é esse paternar, como é essa educação do filho, como é que você lida com um bebê, por exemplo, que ainda nem enxerga quando sai da maternidade. Se ele não enxerga, como é que vai ser essa relação? Ela não vai existir? Ela se baseia em quê? Então, o cheiro tem um papel importantíssimo. O toque tem um papel ainda mais importante. O tom de voz, ele já reconhece. O apolo na barriga, já sabia. Quando era eu falando, a gente precisa ter essa consciência para entender que a criação com apego, ela não é algo opcional ou algo desconstruído, como está se colocando hoje, uma coisa assim, para os super pais. É algo necessário para todo bebê, para todo feto que chega. Então, é muito importante quando um pai manda uma foto, por exemplo, com o feto ali no peito. Eu faço questão de postar para que outros pais vejam como está sendo feito por outras famílias, para que eles também se vejam nisso. A representatividade é importantíssima. Você não sonha com aquilo que você não viu, com aquilo que você não ouviu, com aquilo que não foi compartilhado. Você precisa ver em algum lugar. E como prova disso, eu vi no meu próprio trabalho. Crianças, né? Eu lembro da minha primeira aula na escola municipal onde eu trabalho, um menino saiu correndo da cadeira, agarrou na minha perna e não largava o menininho preto. E eu fiquei, gente, que isso? Eu sou um professor como qualquer outro. Mas aí eu me dei conta. Eu, poxa, não existem homens pretos em posições de representatividade onde essa criança mora. Uma criança que mora na Cidade de Deus, onde a maioria dos homens, infelizmente, por diversas mazelas sociais, pretos especialmente, caem na questão da criminalidade também. Você tem como autoridade policiais, pastores e bandidos, né? Não tem muita representatividade. E na hora da saída foi engraçado, que esse mesmo menino correu para a mãe dele e falou Tio, mãe, o tio de inglês é preto igual eu. Eu achei aquilo tão, assim, marcante, porque mostrou que as pessoas procuram essa representatividade. Isso é muito importante. E aí a gente acaba tendo essa atuação muito além do que a gente imaginava que seria. Muito mais. Porque é só um bate-papo, né? O que eu imaginei hoje está aqui nessa... Está assim, né? Levando isso, né? Então, Humberto, eu fico ouvindo você falando e cada coisa que você vem falando vai me reportando a outras coisas e a outras coisas, né? Assim, então, nesse período que eu trabalho, eu trabalho com formação de profissionais de enfermagem. Então, eu passo por estágio, eu trabalho tanto na rede privada quanto pública e acompanhando alunos durante o estágio, numa maternidade pública do Rio de Janeiro. Eu passei por uma situação, uma certa vez, que, graças a Deus, nesta maternidade, ela cumpre exatamente a legislação. Então, a Lei 11.108, que é a lei do acompanhante, ela garante à mulher isso. Isso é extremamente importante a gente registrar. E aí, a gente tinha um pai acompanhando uma mãe numa enfermaria de cinco leitos, e ele falava pra mim assim... E aí, eu fico assim pensando... Eu queria muito que você comentasse sobre isso, né? Ele falava assim... Eu queria dar banho no meu filho, porque eu não sei... Eu nunca segurei nem boneca. Então... Mas eu queria poder dar banho no meu filho. E aí, eu falei assim... Então, você vai dar. Já é. Vamos lá. Mas o filho dele era muito grande. Era o que a gente chama de grande pra idade gestacional. Eu precisava fazer um controle de glicemia pra ele. E ele... E ele... O pai falou assim... Mas você vai furar meu filho? Eu falei assim... Não, mas eu preciso colher um sangue pra ver como é que tá. E depois, quando estiver tudo ok, você vai fazer esse banho. E aí, o pai começou a chorar. E ele falou assim... Eu queria tanto. Eu falei assim... Não, mas você vai conseguir fazer. E aí, olha a Tainá e a Paula aí, gente! E aí, o que mais me chamou a atenção não foi isso. Porque eu venho já há um tempo trabalhando com essa coisa dos pais assumirem o cuidado também. Essa coisa de participar de forma integral. E assim que a gente trabalha nas oficinas. Eu trabalho com oficinas de casais grávidos. E famílias grávidas, na verdade. E aí, o que mais me causou espanto foi que tinha um acompanhante do sexo feminino. Que olhava pra mim e balançava a cabeça. Mas sem parar. Eu falei assim... Gente, por que será que ela tá... Né? E aí, ela vira-se pra mim... Quando ele deu... Ele começou a chorar porque ia furar o pezinho do menino. Que não sei o quê. E quando deu um intervalinho assim... Ela foi até mim... Agora você vê, né? Um negão desse tamanho... Querendo fazer o papel da mãe. Você já imaginou o que essa criança vai ter como pai, né? Eu falei assim... Você é um excelente pai. Um parceiro da mãe dele. E aí, eu fico vendo assim... O quanto que nós, mulheres, contribui pra essa masculinidade. Inclusive, dessa forma distorcida, né? E o quanto que tem do estereótipo do homem negro... Que tem que ser o homem que não chora. Que é forte, né? E você usou uma frase esse dia numa live que eu adorei, né? Que é apenas o provedor financeiro. Não é o provedor do afeto, né? Então, assim... Queria muito que você comentasse sobre isso. Desse estereótipo que a gente vê ainda muito forte na nossa sociedade. Exato. Um exemplo disso que você vê... É que ninguém dá boneco, por exemplo... De bebê pro filho paternar, né? A criança já crescer com esse convívio na paternidade. Você dar banho no bebezinho, você botar a roupa nele. Isso é considerado a brincadeira de menina. Então, já começa aí o problema. Você não é educado pro paternar. Pelo contrário. Você é educado pra ser abusivo. Eu lembro que eu tinha 10 anos e já me perguntavam... Você tem quantas namoradinhas na escola? Ou seja, quantas? No plural. Eu tinha que ter mais de uma namorada. Eu, com 10 anos, já era cobrado de mim que eu fosse um colecionador de mulheres. É um absurdo. Absurdo. Você tem que rever, sabe? Rever esses valores. O homem preto é vendido como aquele que é o fera na cama. Tem um falo enorme que vai arrasar com as mulheres e entre as mulheres. E, realmente, infelizmente, por causa desse racismo estrutural, esse homem só se vê, ele só se sente valorizado muitas vezes quando reproduz exatamente esses papéis que o racismo dá pra ele. No caso do homem preto, é estar com a mulher loira. É o que eu mais vejo que eu vi a parte, por exemplo. Aquele preto com a loira, com o peito estufado, todo orgulhoso, dando pomposo, andando, né? Ali pra lá e pra cá. E quando a mulher não é loira e é negra também, muitas vezes você ainda vê aquele homem meio sem tímido, sabe? Um olhar tímido. Você não vê aquele orgulho. Eu estou com a minha mulher, com o meu filho, estamos aqui no shopping, curtindo um final de semana. E devia ser mais normal isso. A gente percebe que ainda existe um poder muito forte da mídia nisso. A mídia não promove famílias pretas. Eu não sei por quê, não sei o que acontece exatamente, mas em novelas você só vê famílias interraciais ou brancas. Mas a família com o pai e a mãe ou dois pais pretos, você não vê isso ainda, né? Então temos muito que melhorar. E por isso, coletivos como o nosso se tornam tão importantes. Porque você vê pais chorando de emoção quando vira um filho começar a falar, quando vira um filho começar a andar. Homens pretos que têm a coragem de expor suas dificuldades, se expor sua fragilidade ao público. Eu acho que a gente precisa de mais vivências como essas para que a gente tenha coragem de dar esse passo. Porque eu acho que é um ato de coragem. Por quê? Porque a gente tem uma dupla negativa. Das mulheres que acham que a gente quer aparecer, que é posar de paizão do ano, e dos homens que não são criados para ter esse cuidado e acabam também, por não saber se portar nesse lugar, já que é fora da zona de conforto, às vezes não sabe trocar uma fralda, não sabe dar banho, não sabe como lidar com o bebê, se sente desconfortável entre homens que curtem isso, que curtem a paternidade. Então, quando a gente é um pai afetivo, amoroso, que curte essa vivência, muitas vezes outros homens acabam se afastando mesmo da gente. Acontece uma certa repulsa. E a gente tem que estar preparado para isso, tem que ter coragem de perder essas amizades, porque eu acho que são amizades que não agregam na paternidade, não agregam no casamento, não agregam na vida familiar. Então, é uma coragem que vale a pena. Hoje eu tenho uma vida de qualidade, principalmente porque me afastei de muitas pessoas que promoviam esse modo de vida. Promoviam a traição, promoviam essa coisa de compartilhar foto de mulheres, mesmo sendo casados, tendo sua noiva, tendo sua namorada. É importantíssimo que a gente faça um verdadeiro detox mesmo, sabe? Para a gente ter uma família sadia, uma paternidade saudável, é preciso se afastar de todo mundo que promove o contrário disso, seja homem, seja mulher, não importa. A gente precisa ter esse cuidado, porque isso também é autocuidado, isso também é autoafeto, também é amor pela nossa família. É preciso olhar o todo, e não apenas ficar buscando o tempo todo em nós o problema, como se sempre fosse algo exclusivamente nosso, quando existe toda uma cultura extremamente nociva, que não olha para a pessoa preta. A gente vive a branquitude sendo imposta o tempo todo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ainda sendo maioria, né? Mesmo assim. Exatamente. O maior país fora da África, a maior população preta, é verdade. É verdade. Eu queria também saber de você, Humberto, assim, na verdade, eu vou fazer a pergunta que você fez num certo evento, né? Quando começar a falar de racismo para as crianças, né? Porque, assim, as crianças não nascem assim. Elas não nascem escolhendo com quem se... Não tem isso. Como é que... Quando que a gente começa? Porque tem me assustado ouvir mães falando que ensinam os filhos, em especial os meninos, né? Não saia sem documento, não saia de moletom, não coloque gorro, não coloque capuz. Mas, eu acho que isso a gente precisa... Como assim, né? Como que isso? Esse dia eu assisti também uma apresentadora que tem um filho adotivo e ela fala isso, que ela tem essa preocupação. Então, assim, em que momento que a gente começa a conversar com o nosso filho sobre isso? Você já pensou? Seu menino está com quantos anos? Apolo está com quantos... Um ano e... Um ano e nove meses. Quatro? Essa pauta que você traz, ela é muito importante porque ela não é problema das crianças, como a gente pensa que é. Não é problema dos pais. Eu vivenciar isso hoje na live que a gente fez, essa consultoria que a gente fez com a Vivo, teve um relato fortíssimo que eu até vou postar ainda hoje de uma mãe adotiva dizendo que a filha dela tem apenas três anos de idade e não tem melhor amiga na escola. As crianças simplesmente não brincam com ela. Olha que loucura! A criança com três anos não consegue ter uma amiguinha. Então, os pais precisam fomentar esse relacionamento, precisam estimular isso. Porque uma criança de três anos, eu realmente não acredito que ela decida não ter no seu hall de amizades crianças pretas. Só pode estar vindo de cima. Ou seja, os pais precisam ser, acima de tudo, antirracistas, estimular esse contato desde cedo. E eu acho que, enquanto a sociedade não tomar essa pauta, enquanto conjunto mesmo, já começando da escola, a gente não vai ver mudança. Por exemplo, ninguém pergunta na escola, na coordenação, como é olhar da questão racial. Teve uma pessoa aqui que comentou que isso não era importante. mas é justamente por não dar importância a isso que a gente chegou onde está, nessa invisibilidade que a gente vê na questão racial. Eu lembro, eu tenho quase 40 anos e me lembro na terceira série de ter que dançar na festa junina com a tia Lurdinha porque ninguém quis dançar comigo. Eu lembro disso até hoje. Olha a marca que isso deixa na vida de uma pessoa. Isso é algo seríssimo. Precisa ser pautado sim. Precisa se perguntar na coordenação pedagógica da escola se o projeto político pedagógico inclui a questão racial como um todo ou só se fala nessa questão no mês de novembro, o mês da consciência negra? Já começa aí o problema. E respondendo a sua pergunta, na realidade, essa ideia da fala sobre racismo é mais uma questão também da branquitude, que dá essa aposta muitas fiches na razão e na lógica linguística como se fosse a única forma de adquirir conhecimento. Mas uma criança, você não pode esperar, por exemplo, a criança está com seis sete, oito anos para falar sobre isso. Então, antes disso, você cercando a criança de referências de afeto preto, animações, por exemplo, com personagens pretos, historinhas com personagens pretos, estimular também que ela tenha amiguinhos pretos. se não tem na escola, se não tem no condomínio, domingo tem que ir numa pracinha, onde tem outras crianças brincando, estimular esse convívio. Agora não, porque eles têm momentos de pandemia, mas eu percebia, antes da pandemia, que muitos pais não tinham esse cuidado em estimular essa integração dos filhos com toda a diversidade possível. Eu acho que isso é muito importante e a criança, sem perceber, sem ainda ter essa questão da linguagem refinada, ela já entende que ela está num conjunto onde tem todos os tipos de pessoa, nas mais variadas tons de pele, mais variadas linguagens, culturas, e assim você vai criar uma criança totalmente respeitadora, humana, amorosa, afetuosa, sem sequer precisar de falar de racismo. você vai precisar falar, infelizmente, mas não vai ser preciso falar na tenda e idade porque você já vai ter feito todo esse trabalho de base, que eu acho que esse é o trabalho que realmente importa, você começar fazendo essa inserção desde cedo com amizades, historinhas, músicas, estampas também de roupa, trazer o máximo de referências pretas possível para que, no país que tem a maior população preta fora do continente africano, isso não seja raridade, não seja lugar de exceção, uma vez eu estava no shopping via parque almoçando e eu testemunhei uma conversa que me doeu muito, que era uma mãe falando com a filha, filha, agora que você vai precisar andar de ônibus, vai ter que precisar pegar transporte público, eu preciso que você trate as outras pessoas bem também, tem outros tipos de pessoas, tem pessoas negras, a menina devia ter uns 13 anos, acho que ela ia ter que começar a circular na rua e a mãe estava explicando a diversidade para uma criança de 13 anos, eu pensei, meu Deus, onde essa menina estava esse tempo todo, eu pensando comigo mesmo. Que bolha era essa? A culpa não é da criança, esse é o ponto, essa mãe tinha que se preocupar com isso lá atrás, o pai, a família toda, essa inserção deve ser feita antes e muitas pessoas também da comunidade negra, caem nesse erro, nesse lugar comum de pensar, como nós somos classe média, classe média alta, moramos num condomínio de alto padrão no recreio e não tem crianças pretas aqui, nosso filho não tem amigo preto, gente, não dá, não dá para pensar assim, essa altura do campeonato, dá para encher a vivência dessa criança de referências pretas, de forma pensada, de forma cuidadosa, de uma forma que respeite o momento da criança e ela vai crescer como alguém que cresce na diversidade, porque infelizmente existe algo que não é muito difundido esse termo, auto-ódio, auto-ódio é a forma que o racismo se manifesta na comunidade preta, pretos que repelem uns aos outros, pretos que se afastam de uns aos outros e querem se aproximar o máximo possível da branquitude, é esse preto que quer casar com a loira, é esse preto que quer ser visto só entre brancos, que ele acha que ser visto como preto com outro preto, vão ler, vão fazer uma leitura negativa dele, então ele repele tudo o que remete à negritude, ao continente africano e quer estar o máximo possível da Europa, o máximo possível da branquitude, então a gente precisa ter um cuidado com isso, que não é possível, por exemplo, que a gente fique tão animado para ir no cinema ver um filme do Thor, que é um deus pagão, mas acha que Ogum, por exemplo, é um demônio, como é que pode uma coisa dessa, gente? Thor é tão não cristão quanto Ogum, então por que que Thor é um super-herói idolatrado e Ogum é lido como um demônio? De onde veio isso? A gente precisa reexaminar, reler essas pautas que são passadas para a gente e parar de engolir tudo assim a seco, sem refletir, sem primeiro fazer um processo mesmo de reflexão, isso é muito importante para que a gente permita que essas crianças se amem verdadeiramente, isso começa pelo amor à África, que é de onde elas vieram. Nossa, não dá nem para parar de ouvir você, impressionante, que coisa bacana, olha, eu acho que assim, nós temos muito trabalho, muito trabalho, porque tem questões conceituais, eu penso que existe muita confusão acontecendo, então a gente precisa ainda ressignificar várias coisas, eu acho que por muito tempo, e eu me incluo nisso, a gente ficou muito calado, achando, imprimindo um padrão de normalidade, né, e eu penso que assim, a gente vem cada dia mais tomando posse do que de verdade a gente precisa tomar para sair dessa nossa bolha, né, porque no fim das contas a gente está em bolha, a gente precisa sair, eu tenho visto que com relação à paternagem, à paternidade, a gente tem ficado muito felizes com os homens, assim, de verdade, porque os homens querem assumir isso, a gente precisa permitir isso, né, isso de uma forma bem geral, a questão que você coloca como dessa falta de referência, de afetividade, é uma coisa muito clara para mim, a gente percebe isso, né, quantas vezes, e o quanto nós mulheres às vezes não permite isso, né, quantas vezes o homem quer tocar na barriga e a mulher fala assim, não, não toca não, porque dá nervoso, não é, assim, então, não você, e aí a gente precisa resgatar essa coisa do toque, da afetividade, então assim, é, eu imagino, eu sempre levo o meu amigo Pedro Henrique, acho que você não conhece, você não, Pedro Henrique, que legal, é, Pedro Henrique é famoso, ele já está comigo há 15 anos, ele é um sucesso nos cursos, um sucesso, todo mundo quer trabalhar com ele, quer mexer nele, banhar ele, então eu penso que assim, a gente, e foi uma dificuldade, tá, porque assim, logo quando eu comecei, só tinha bonecas brancas, né, e esse por acaso eu encontrei numa vitrine, era para vender roupas, e eu tive que brigar com o homem da loja, falei, moça, eu queria aquele boneco, ele falou assim, não, é a roupa que eu estou vendendo, eu falei, mas eu queria o boneco, eu preciso desse boneco, ele falou assim, minha filha, eu não posso, eu só vendo roupas, eu não vendo boneco, boneco é um manequim, eu falei, por favor, aonde o senhor conseguiu, e aí ele falava comigo, mas eu preciso, eu tenho um curso sábado, eu preciso dele, e aí eu consegui trazer, mas assim, eu acho, eu penso que, na verdade, a gente precisa disso também, né, assim, o quanto que assim, a gente precisa de alguns símbolos, de alguns, de alguns, não é isso? É verdade, com certeza, e sem querer, a gente acaba reproduzindo isso, você falou essa coisa de banhar o Pedro Henrique, eu me lembrei aqui em casa, e também aconteceu isso aqui, foi feito meio que um cordão de isolamento, da mamãe, da vovó, dá licença, que agora é a hora do banho dele, e eu ali olhando, tentando chegar, eu falei, gente, eu vou dar banho também, eu quero entrar nisso aí, aí hoje o momento do banho é um momento meu, é o momento que a mamãe está preparando a mamadeira, vendo outras questões, eu vou dando banho para agilizar, e é o momento também da historinha, sabe, isso aumenta o vínculo, né, a gente tem um livro de banho, a historinha do hipopótamo, o Apolo adora, eu começo a ler aquilo, ele começa a rir, é um momento até de afeto, então deixa de ser lido como uma obrigação, sabe, é um momento prazeroso, da gente se linkar, se unir, aumentar esse vínculo, então todas as atividades com a criança, elas passam a ser lidas como momentos de relacionamento, e não só como momento de cumprir uma atividade diária, uma tarefa diária, que essa leitura realmente acaba afastando da criança, né, que você vê como uma obrigação, uma coisa que você tem que chegar lá e fazer, e não vê como relação, eu acho que isso precisa ser reestruturado nessa visão, essa forma de encarar o relacionamento com os filhos, cada oportunidade de troca, é uma oportunidade de aumento de cumplicidade, de afetividade, de crescimento de vínculo, então é tão importante isso, que se a gente soubesse, que passa tão rápido, todo mundo fala isso, olha, aproveita, porque passa rápido. Passa rápido. Não, e é engraçado que assim, quando a gente está na oficina, é bem engraçado que os pais falam assim, a mãe, a mãe geralmente fala assim, não, ele não vai conseguir, e aí quando ele toma a frente, vai lá, faz, né, parece que dá uma oxigenada, ele estica o peito, consegui, e, gente, o momento de deixar boneco cair é agora, porque é boneco, é o Pedro Henrique, é o outro, né, e é interessante, e uma coisa que é importante em termos de política pública, a gente começou a ter o pré-natal do homem já há algum tempo, porque a gente entende que se o homem entrar, né, desde, ainda, ali no momento, pré-parto, ainda no pré-natal, o homem também se preocupa com a sua saúde, né, e aí eu queria saber da Tainá, que acabou de chegar, eu quero saber isso, ele está mais cuidadoso com a saúde dele, depois do Apolo, Tainá? Tá, tá sim, mudou bastante, né, a visão, né, depois que a gente se torna pai, e aí fala... Chega só mais um pouquinho, perto do Tainá, que eu não estou te ouvindo bem. Ah, sim. Então, depois que ele se tornou pai, mudou bastante, porque a gente já pensa no Apolo, em primeiro lugar, né, deixa eu dar ele aqui, que ele está... Então, ele pensa no Apolo, e na importância que ele tem na vida do Apolo, né, então, isso aí aumenta a nossa capacidade, preocupação e o nosso olhar para a gente, né, então, o momento mudou bastante, né, e a criação do Pais Pretos, fez com que ele tivesse uma consciência, né, uma mentalidade bem expandida para essa questão da paternidade, e como ele estava falando, eu estava aqui ouvindo, essa troca que eles têm, né, entre os homens, entre os pais, faz com que eles cresçam, e com que eles se desenvolvam, não só na paternidade, mas como pessoas. Eu acho que esse é o grande gol, sabia? E a gente poder reproduzir isso para as novas gerações, eu acho isso muito gratificante, muito bacana. Esse eu acho que é o grande gol, eu acho que vocês estão no caminho certo, eu já estou me incluindo, eu estou no caminho, nós estamos no caminho certo, porque eu penso que, quando a gente se fortalece enquanto grupo, né, a gente vai mais longe, eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida, e eu penso que é bastante interessante, essa pegada, de ouvir mais, falar menos, eu acho que a proposta deve ser essa, né, tem uma amiga que fala, Rose, dois ouvidos e uma boca, fala menos, eu estou fazendo um treino com essas lives, você não tem noção, então assim, eu acho que isso é bem bacana, e quanta coisa vai saindo, quanta coisa vai saindo, quanta coisa que a gente estava lá, às vezes lá, guardadinha, a gente puxa, e que pode virar daqui a pouco mais políticas públicas, mais políticas positivas, né, a gente precisa mais disso, né, gente? Sim, sim, eu tenho falado com as mães, principalmente, no nosso grupo, nós temos aí 200, mais de 200 mães ali no grupo, de vacina, bit e troca, e eu tenho chamado elas para a gente fazer lives, porque é cada história incrível, que eu falei, gente, vocês têm que falar isso, isso, a gente fala tanto, né, que a gente, às vezes, não tem voz, e agora que a gente tem esse canal, esse espaço aí, para, aberto, né, para colocar a nossa voz, a nossa história, cada uma ali contribuindo de uma forma, cada uma com uma experiência mais marcante que a outra, eu acho que é assim, que é em comunidade, é em conjunto que a gente cresce, né, nós estávamos lendo um livro, né, que é o Espírito da Intimidade, que fala isso, né, que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, então, cada criança, cada mãe que está ali, né, representando uma criança, aquela criança é a responsabilidade de todo mundo, aquela criança é para todo mundo criar, então, é muito lindo ver esse trabalho, ver as pessoas crescendo e a gente fazendo parte disso. Bacana, muito legal, é de se orgulhar muito, viu, vocês têm muito que se orgulhar, de verdade. Você trabalha numa escola, não é isso? Humberto? Eu tenho muito escola aqui na Taquana, na América, na escola municipal Vitor Meirelles, fica ali dentro da fábrica das Coca-Cola. E você já começou a ensaiar, você trabalha com adolescentes, com crianças, como é que é isso? São crianças, de 6 a 12 anos. Bacana. E aí, você consegue conversar, introduzir essa questão da afetividade do homem, você consegue passar isso? Sim, sim, eu percebi que esse paternar, ele fazia parte também do meu trabalho, porque uma vez até uma menina, uma menina por coincidência, ou não, uma menina preta, ela me parou no recreio e falou assim, tio, fala que eu sou bonita. Aquilo ali me rasgou por dentro, porque eu percebi, se ela queria ouvir aquilo de mim, era porque provavelmente ela não ouvia em casa, da família. Então, eu percebi que esse paternar, ele definitivamente estava também no meu trabalho, no meu fazer pedagógico, tratar com afeto. Muitas crianças ali não têm esse afeto, até porque nem tem os pais. Não é nem ter pai presente, é ter pai vivo mesmo, porque muitos alunos, os pais são da cidade de Deus, e muitas pessoas já perderam os pais, às vezes tem pais em situações que a gente nem imagina, é muito doloroso olhar para a realidade de muitas dessas crianças. Eu fico assim, a cada conselho de classe que as pessoas falam dessas vivências, trazem essas realidades, eu fico assim muito tocado, tem realidades que eu nem imaginava que existem ali em sala de aula. Então, eu percebo que esse afeto, esse afeto revolucionário que Bell Hooks fala tanto, ele é crucial. Eu acho que ele é que faz a diferença, que faz a mudança social que a gente tanto quer. Eu acho que o afeto é a força mais importante que a gente pode contar, no sentido de lutar por uma sociedade melhor. Tainá, família, hein, Tainá? Que família, hein? Tá rindo à toa, né? Sim, sim, nós somos um time, né? É verdade. Eu fico pensando que essa parceria, né, que é a palavra, é a melhor palavra que eu encontro agora, é fundamental. É verdade. É fundamental para que o Apolo já cresça vendo isso, né, vendo que é assim que a gente cresce, né? Eu não tenho outra palavra para descrever, né? Que a gente cresce como pessoa, cresce como comunidade. É o que o Humberto falou, né? Ele já falou sobre o banho, sobre a mamadeira, e a gente tem que ser inclusivo, sabe, na família. Essa questão de colocar, ah, não, isso não é do homem, isso não é para o pai fazer. Não, eu que faço. A gente ouve mulheres que se sentem culpadas, porque elas não conseguem dar conta de tudo, e não querem dividir com o parceiro, não querem colocar o parceiro dentro da rotina do bebê, mas, por outro lado, também, às vezes reclamam que são sobrecarregadas. Então, a gente tem que pensar que é uma parceria, pensar que o filho é dos dois, né? Que é 50% masculino, feminino, ou, né, a outra configuração que possa existir. Enfim, mas os dois têm que estar participando ali, para que a criança cresça vendo que ela está apoiada, né? Tem uma base bem estruturada. Que bacana! Olha, tem um comentário aqui. O Apolo vai crescer vendo que a responsabilidade do papai é a mesma da mamãe. É isso, Alan Cristo, é isso. É verdade. E nesse tempo de pandemia, o papai trabalha mais com ele do que a mamãe, porque eu trabalho e eu não estou totalmente em quarentena. Eu trabalho em turno e aí eu saio, e quando eu saio, o Humberto se fica com ele o tempo todo. E como o trabalho dele permite que ele dê aulas online, então ele fica em casa integralmente. Então, até ele tem mais vínculo com o Apolo nesse tempo do que eu. Eu chego ali para matar a saudade. Hoje, por exemplo, ele está grudado em mim, né? Porque hoje eu estou de folga. E aí a questão do leite, da amamentação e tudo, mas o Humberto é que está aí, tomando a frente. E aí, que horas tem ciúme? Nenhum ciúme? Está liberado desse cuidado? Está liberado. Está liberado. Está liberado. Qual é a especialidade dele como pai? Ah, ele é na brincadeira, no banho, na comida. O Apolo fica mais tranquilo com ele. E comigo é mais o apego, né? E aí começa a ficar naquele chororô, na manha. Hoje tem a minha abraçada o dia inteiro. Aí ele quer tirar do colo, aí começa a chorar. Ele quer ficar do peito. É assim. E foi... O quanto foi importante para você, eu vejo que você amamenta, o quanto foi importante no processo de amamentação do Apolo, a participação desse pai, Tainá? Poxa, muito importante. Eu me lembro agora do princípio, né? Que eu sentia bastante dor para começar a amamentar, para a pega. E aí também, né? O bico estava bastante ferido. E o método fundamental para acordar comigo, né? Ele entende que a amamentação não é uma coisa só mãe e bebê, é uma coisa do casal. Então, na madrugada, ele acordava comigo, dava aquele apoio. E isso fez com que eu tivesse mais, assim, resistência, né? Para perseverar na amamentação. Porque chega um momento que você pensa até que não vai conseguir. Não vai ter tanta dor. Mas só que quando você se sente apoiada, se sente amparada, isso é fundamental para poder perseverar nesse processo de amamentação. É. E a gente fala muito disso, né? Que, assim, a taxa de amamentação, o índice de amamentação no Brasil, a média de amamentação no Brasil é por volta de 54 dias. Então, as mães desmamam muito e elas relatam exatamente isso. Mas, assim, eu acho que a gente tem que deixar registrado aqui, né? Que você permitiu esse apoio, né, Tainá? Porque, às vezes, essa coisa que você fala da culpa, né? E muitos falam isso, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Também tem esse jargão aí. E aí, as pessoas... A gente precisa publicitar isso. É importante que a gente deixe a parceria chegar, né? Porque, senão, se a gente acha que a gente tem que dar conta, tem que dar conta, a gente não consegue, né? Que bom que você teve essa parceria e aí a gente tem essa criança aí saudável, aproveitando. Bem bacana isso. Bem bacana. É verdade. É verdade. Olha... Não deixa a parceria atuar, né? Isso aí, ó. Bom, eu sempre falo isso, né? Conversa boa é aquela que passa rapidinho. E a gente já tá com 52 minutos de conversa. É, passou muito rápido, muito rápido. E eu vou deixar esses últimos minutos pra quem tem o poder de falar e implicar, né? Então, eu vou deixar pra vocês esses últimos minutinhos que eu não quero que o Instagram me derrubem. Se tiver algum comentário nesse momento que a gente queira fazer alguma observação, fiquem à vontade. Tá certo? Eu acho que a gente não teve... Eu vi uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu. Então, assim, fique bem à vontade nesses últimos minutos. Eu já tô aqui me comprometendo com vocês. O que vocês precisarem de verdade, contem comigo no sentido de... Enfim, o que eu puder do meu pouco conhecimento dessa área perinatal, pode contar comigo. Nos seus grupos de mulheres, nos seus grupos de homens, sem problema nenhum, no grupo de família, podem contar de verdade. Vocês têm um aliado nessa questão aí da família grávida, podem contar comigo. Tá certo? E aí eu vou deixar pra vocês... Tem um monte de gente falando que gostou da live, que foi bacana. Vários elogios, vários coraçãozinhos subiram. Eu acho ótimo quando tem esses coraçãozinhos aí. Eu vou pedir permissão pra você, pra gente deixar a live gravada, deixar no IGBT do Via Parque, do perfil do Via Parque. Se vocês permitindo, a gente vai fazer isso. E... Bom, tá com vocês. Com certeza. Eu agradeço imensamente ao Via Parque, a você, por fazer essa ponte importantíssima, dando visibilidade à paternidade pretativa, afetiva e efetiva. E preciso deixar um recado importantíssimo pra quem tá vendo esse vídeo, não importa quando seja, que se você tem dificuldade em lidar com a paternidade, em lidar com a masculinidade, com a questão de expressar o teu afeto, entre em contato com a gente. O nosso coletivo tá de braços abertos pra você. Independente de você ser preto, não sei, isso não importa. Independente do seu gênero, independente da sua orientação sexual, quem acompanha nossas lives sabe que já falamos com pai trans, pais bissexuais, nas mais diversas configurações. Somos um grupo de apoio, de acolhimento, uma rede de apoio pra pais e mães que querem ser melhores. Se você quer lidar também com a questão racial, seja ela enquanto pai ou mãe, seja enquanto educador, enquanto comunicador na sua área de atuação, entre em contato com a gente também. Nós já temos parcerias, falamos com diversas empresas sobre a educação antirracista, sobre paternidades. Temos também o canal do YouTube, com várias lives pra você entrar em contato com essas discussões. E tem um live de cadastro no nosso Instagram, Pais Preto, você pode se cadastrar, pode entrar em contato por lá, tem grupos no WhatsApp também pra troca. E eu acredito, nós acreditamos, aliás, a filosofia africana ensina que juntos nós somos muito mais fortes. E foi justamente assim que a gente saiu de um grupo com 20 pessoas no WhatsApp, com um perfil com 33 mil pessoas acompanhando a gente aqui no Instagram, 30 mil pessoas no Facebook, 8 mil pais e mães lá no grupo fechado do Facebook, 4 mil pessoas no Twitter, são quatro grupos no WhatsApp e mais um grupo de estudos no Telegram, onde a gente estuda esses valores ancestrais africanos. Então, vocês serão muito bem-vindos no nosso coletivo. Quer fazer um convite, uma vez mais? Sim, sim. As mães não fazem parte ainda do nosso grupo, mães pretas presentes, estão convidadíssimas pra entrar, só pedir o link que a gente recebe você. As irmãs lá, elas ficam tão felizes quando chega alguém novo pra poder trocar, pra poder se apresentar. E a gente, às vezes, faz rodas de conversa. A gente já fez algumas rodas de conversa online. Estamos aí preparando uma outra surpresa maior, um passo maior, um congresso online de mulheres. Bacana! É isso, é, sim. E quero parabenizar também o Via Parque, o Via Parque faz parte da nossa história também, nossos primeiros encontros foram no Via Parque. É verdade. E aí, esse projeto também maravilhoso que a gente já conhecia um pouco, que o Via Parque tem, é lindo. E parabéns, realmente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou desativar o comentário porque imagina se eu vou perder a chance de fazer um print. Nunca. Mas é nunca. Olha. Vamos lá? Eu tô rindo, gente. Oi. O que foi? Obrigada. De verdade. Parabéns pela família. Parabéns pelo compromisso social. Eu fico muito emocionada. Eu acho que eu falei isso com você quando eu consegui falar com você. Eu falei assim, nossa, o Taquicardica, você respondeu, que coisa boa. E eu queria muito ter esse encontro, muito. Eu acho que eu queria muito poder participar dessa forma nesse mês. E agradeço de novo o Via Parque por essa oportunidade. Uma noite excepcional. Eu sei que você tem mais um encontro daqui a pouquinho e vou ter que desligar com o peninho. Mas eu vou te acompanhar da próxima. Um abraço, uma boa noite a todos. Obrigada pela audiência. Eu sei que uma concorrência enorme com a quantidade de lives que a gente tem agora, mas a gente teve um grupo muito bacana que participou e eu acho que foi bem bacana. Obrigada, de verdade. Uma noite muito boa para vocês. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.